O amor que me deste Diz-me se é por ciúme Ou se é só queixo-me Já tanto me faz Por isso diz-me Diz-me se é escapar O teu ciúme É um queixo-me Que me vai matar É um veneno É uma doença Que não vai curar O teu ciúme Apaga o lume Que o amor nos quer dar O teu ciúme É o azume Que nos vai separar O teu ciúme É o queixo-me Que me vai matar É um veneno É uma doença Que não vai curar O teu ciúme Apaga o lume Que o amor nos quer dar O teu ciúme É o azume Que nos vai separar Tudo o que faço Ou digo Já não tem pra ti Qualquer valor Pensas que tenho escondida Uma qualquer História de amor Já não sei se o teu ciúme É só um capricho De apenas ser teu Por isso assume Por isso assume O teu amor Não sou eu O teu ciúme É o queixo-me Que me vai matar É o veneno É uma doença Que não vai curar O teu ciúme Apaga o lume Que o amor nos quer dar O teu ciúme O teu ciúme É o acedome Que nos vai separar O teu ciúme É o queixo-me Que me vai matar É o veneno É uma doença Que não vai curar O teu ciúme O teu ciúme Apaga o lume Que o amor nos quer dar O teu ciúme É o acedome Que nos vai separar O teu ciúme O teu ciúme É o queixo-me Que me vai matar É o veneno É uma doença Que não vai curar O teu ciúme O teu ciúme Apaga o lume Que o amor Nos quer dar O teu ciúme É o acedome Que nos vai separar O teu ciúme É o queixo-me Que me vai matar É o veneno É o veneno É uma doença Que não vai curar O teu ciúme Apaga o lume Que o amor Nos quer dar O teu ciúme É o acedome Que nos vai separar Por um momento Senti Que tudo perdi Por não ser capaz De te amar Como queria Ser teu noite e dia E ser tua paz Aquela vez O roubado Foi o meu pecado Que quis esquecer Não consegui fugir E ao fugir de ti Deixei de viver Beijo maldito Maldito beijo Foste o meu caminho O meu pergaminho Foste o meu ensaio Beijo maldito Maldito beijo Só tu foste o meu destino Mais que pergrino Foste o meu desejo Sei que não te mereço Apenas te peço Só mais um sorriso Um sinal de alegria Nesta nostalgia É o que preciso Se quiseres podes ligar Para poderes falar Recordar comigo Sabes que podes contar Que eu não vou deixar De ser teu amigo Beijo maldito Maldito beijo Foste o meu caminho O meu pergaminho Foste o meu ensaio Beijo maldito Maldito beijo Só tu foste o meu destino Mais que pergrino Foste o meu desejo Beijo maldito Beijo maldito Maldito beijo Foste o meu caminho O meu pergaminho Foste o meu ensaio Beijo maldito Beijo maldito Maldito beijo Só tu foste o meu destino Mais que pergrino Foste o meu desejo Eu tenho um bichinho Animal de estimação Gosto muito de mim Não é gato nem é cão É possível Ponte a mudo E não morde isso não Vem comigo a todo lado Tenho nome de furão Eu tenho uma amiga Não se cansa de um mimar Faz festas a toda hora Nem o deixa respirar Ai ela gosta de brincar com o meu bichinho Ele todo se derrete e arrebita o focinho Ai ela gosta de brincar com o meu furão Ele chora de alegria quando senta a sua mão Ai ela gosta de brincar com o meu bichinho Ele todo se derrete e arrebita o focinho Ai ela gosta de brincar com o meu furão Ele chora de alegria quando senta a sua mão Por vezes acontece que ele fica amuado Com o focinho todo em baixo Anda meio chateado Quando vê a minha amiga Parece outro e um malandrão Levanta logo a cabeça Quando ela passa a mão E depois é que são melas Fica todo em dia bravo Quer festas e miminhos Quer furar por todo lado Ai ela gosta de brincar com o meu bichinho Ele todo se derrete e arrebita o focinho Ai ela gosta de brincar com o meu furão Ele chora de alegria quando senta a sua mão Ai ela gosta de brincar com o meu bichinho Ele todo se derrete e arrebita o focinho Ai ela gosta de brincar com o meu furão Ele chora de alegria quando senta a sua mão Ai ela gosta de brincar com o meu furão Ai ela gosta de brincar com o meu bichinho Ele todo se derrete e arrebita o focinho Ai ela gosta de brincar com o meu furão Ele chora de alegria quando senta a sua mão Ai ela gosta de brincar com o meu bichinho Ele todo se derrete e arrebita o focinho O que você quer fica daqui?